Música Para começar o nosso garfinho nós vamos precisar de uma colher descartada Aqui eu usei uma dessas que vem com aqueles potinhos de macarrão Mas qualquer colher plástica serve O importante é que tem aproximadamente 10 centímetros Se precisar é só cortar um pedaço do cabo Vamos precisar também de papel alumínio e a imagem de referência que está aqui na descrição do vídeo para download Música E nós vamos começar amassando esse papel alumínio e dobrando ele com uma tirinha Depois disso eu fui enrolando no cabo para dar a espessura necessária Sempre checando com a imagem de referência Vocês podem usar cola quente para ajudar a fixar o alumínio no plástico E fiz a mesma coisa para a parte côncava da colher Em seguida eu revisti tudo com fita crepe Música O segredo aqui é sempre comparar com a imagem Tanto na hora de fazer a estrutura quanto na hora de modelar Assim não vai ter erro Vamos precisar também de palitos de dente E o que eu fiz foi cortar 4 pontinhas Música E com a cola quente é só fixar eles ali na parte de cima Assim nós vamos ter uma base para modelar os dentes Porque o fork é um garfo-colher Então ele tem esses dentinhos no topo Música Música Para modelagem do corpinho Nós vamos precisar de massa para biscuit na cor branca E eu comecei abrindo essa massa com o dobro de comprimento da nossa estrutura Música Depois eu posicionei de um dos lados e cobri com o restante do biscuit Apertando bem rente as bordas Como se fosse um pastelzinho Música E com o estilete eu tirei os excessos de massa Música Música Em seguida eu alisei tudo com água Música Com pedacinhos pequenos de massa Eu cobri as pontas dos palitos E mais uma vez fui modelando e alisando Música Música Como grudaram alguns fiapos na minha massa Eu acabei passando duas camadas de tinta acrílica branca Depois de secar a peça Música Para fazer a sobrancelha eu usei biscuit vermelho Fiz uma cobrinha, cortei no tamanho E para fixar eu usei cola branca Música Música Para os olhos eu acabei usando a mesma massa vermelha Porque eu não tinha a preta aqui Mas se você tiver já facilita o trabalho É só fazer duas bolinhas Achatar e colar E a boquinha eu fiz do mesmo jeito da sobrancelha Só que usando o biscuit azul claro Música Música Para parte dos botõezinhos do cabo Eu pintei um pedaço de EVA 2mm Com tinta acrílica cor de areia Música Em seguida usando um furador de papel Eu cortei essas três bolinhas Música Música E para colar eu usei a cola instantânea Música Depois eu voltei ali para a parte dos olhos E pintei com tinta acrílica preta Música Com a massa toda seca Eu passei uma camada de verniz para artesanato fosco Música E na parte dos olhos Para dar um detalhe Eu usei verniz brilhante Música Música Para fazer os bracinhos Eu usei solda de estanho Que é o que eu tinha aqui Mas qualquer arame mais molinho serve Eu coloquei por cima da imagem E fui modelando Ali no centro eu dei uma volta Que é onde nós vamos encaixar no corpinho Música E para ajudar a fixar Eu pus um pinguinho de cola quente Música Com o biscuit vermelho Eu fui fazendo cobrinhas Encapando esse arame Mais uma vez Alisando com água Para um bom acabamento Música Música E com uma escova de dente Eu fiz a textura Na parte dos pezinhos Eu usei dois palitos de sorvete Como base Primeiro eu cortei dois pedaços Com três e meio centímetros De comprimento cada E colei eles de forma sobreposta Com a cola instantânea Música E colei mais dois pedacinhos de cada lado Para deixar firme Música Música Como os pés tem uma cor bem específica Eu tingi o biscuit branco com amarelo e vermelho Até chegar nesse tom E com essa massa Eu recobri os palitos Música Depois de seco Com um pincelzinho fino E tinta verde Eu escrevi Pony Ali na parte de baixo E mais uma vez Passei o verniz fosco Esse arco-íris Eu vou deixar disponível Na descrição E é só imprimir Recortar E colar com a cola branca Ali na parte de cima Música 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 Para fixar o corpinho nos pés Eu usei cola quente Música E para finalizar Nós vamos precisar de biscuit na cor areia É só ir colocando ali na parte de baixo Como se fosse um remendo Música E é isso Tá pronto Música Música Música